Oi pessoal, eu sou a Cherry e hoje eu trouxe pra vocês Murder Mystery. Então, bora lá. Ok, eu sou inocente, então o que a gente tem que fazer é correr. Correr, correr de todos e pegar ouro. O que será que é o Murder? É você? Hã? Com esses olhos parece ser Murder, hein? Não sei. Mas nesse jogo a gente tem que desconfiar de todos, até dessa fofinha aqui. Oh, que bonitinha. Ai meu Deus, ele é o Murder. Vocês viram isso? Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Meu Deus. Socorro. Corre, corre, corre. Vou atrás daquela bonitinha ali. Ai bonitinha, cadê, cadê, cadê? O que é isso, hein? O que é isso? Vidro? O que eu vou fazer com o vidro? O que... O que é isso eu faço? Eu não sei. Gente, eu sou muito noob no Murder. Ainda mais esse novo que tem umas coisas diferentes. Eu não sei como agir. Eu só quero sobreviver. Ok, eu fui teleportada pra outro lugar. Ouro. Ok, cadê? Ai meu Deus, ele! Ele! Ok, eu quero... Eu quero ser Murder. Eu quero ser Murder. Eu quero ser Murder. Eu sou muito ruim, mas mesmo assim eu gosto de ser Murder. Não que eu goste de matar, mas... Eu quero ser Murder. Eu sou detetive. Eu não gosto de ser detetive, porque... É raramente que eu descubro o que é o Murder. Então vamos ficar atrás. O que é isso? Cadê sua roupa? Mas já... Meu Deus. Inocente de novo. Tudo bem. Que chato. Não tem muito o que fazer quando você é inocente, a não ser colecionar outro. Ai meu Deus, que susto. Ai meu Deus, eu ouvi isso. Quem que foi? Eu ouvi isso de... Eu ou tô ouvindo. É você? Quem que é? Ai, o detetive foi morto. Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? Ai meu Deus, é você! Ele! É ele! Corre! Corre, Laranjinha! Corre! Não! Não! Não, 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 não. Eu tenho que sobreviver pelo menos esse. Pelo menos esse. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Cadê? 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 Eu não decorei a skin dele. Eu não sei quem que é. Eu não sei mais. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ouro. Aqui. Vou pegar mais ouro. É você? Não. Eu acho que não. Pelo menos. É você? Eu não lembro. Eu não lembro mais como ele era. Ai, meu Deus. Eu vou... Ai. Eu tô com medo. Eu não sei quem que é. Ele. Não é? Não, não é. Eu acho. Não sei. Acho que eu vou dar um passeiozinho aqui. Não, mas normalmente eles ficam esperando lá no outro lado. Então eu não vou passar por aqui, não. Não vou, não. Ok. Eu só preciso de mais um ouro. E eu consigo um arco que eu não vou fazer nada com ele, porque eu sou muito ruim. Ai, meu Deus. Que chacina. Tá todo mundo morto aqui. Ai, socorro. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ok, cadê? Ok, eu tenho um arco. Vou deixar escondido aqui, porque, né? Cadê? Eu vi alguém ali. É você. Vai, 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 vai. Ah, não. Como assim? Eu não sabia que eles atacavam de longe. De novo. Ok, inocente de novo. Esse é o meu mapa preferido. Não sei porquê, mas eu gosto dele. Ele é um navio gigante. Me lembro de Titanic. Porque é um navio gigante. Por isso. Só. Cadê? Ouro. Ouro. Ok. Quem que é o Murder? Murder. É você, cabeça de abóbora. Esse mapa é bem bonitinho. É muito fofinho. Eu adoro as construções do Hypixel. Eu acho muito criativo. As pessoas que fazem essas coisas. Eu conheço uma youtuber. Conheço, não. Eu sei de uma youtuber que trabalha no Hypixel, que é a Afmall. Que é americana, eu acho. Ela faz umas construções muito legais. Uns mapas muito bacanas mesmo. E ela trabalha no Hypixel. Então, vejam lá o canal dela. Chama Afmall. É muito fofinho. Eu gosto de ver. Ok. Já tá ficando chato. Que susto. Alguém pegou o arco. Cadê? É você. Cadê? Não, por trás não. Eu sou horrível nesse jogo. Ok, inocente de novo. As coisas não vão bem aqui hoje. Gente, eu já fui melhor nesse jogo. Eu juro pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo hoje não. Eu sei. Eu sou ruim. Mas eu já fui melhor. Entendeu? Cadê os ouro? Ouro. E esse mapa? Os doguinhos estão me interrompendo. Vocês não são murder, né? Ei? Ok, eu não quero teleportar. Então, eu vou passar por aqui. Ai, eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Tem como subir aqui. Tá, mas não leva a lugar nenhum. Tipo, onde eu vou? Eu estou perdida. Eu estou perdida. Será que eu vou ter alguma sorte dessa vez? Eu duvido muito. Ai, que bonitinha. Ah, inocente de novo. Inocente de novo. Oh, eu gosto desse mapa também. Não sei porquê. Ai, eu vi. Eu vi. Você tá segurando alguma coisa. Ou eu me enganei. É, o... O Wanda nem tinha pego a espada ainda. Eu sou muito desesperada. Cadê o ouro? Ah! Ok. Aqui é escuro. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Ok, ouro. Você. Você é o Mande. Você. Não. Mande passou por aqui. Mande passou por aqui. Socorro. Que capinha bonitinha. Você é tão bonita. Ok. Ok. Tá aqui perto. Eu acho que tá aqui perto. Tá aqui perto. Não. Não sei. Não, é você. É você. Ok. O que eu faço? Meu Deus. Ele tá matando todo mundo. Ok. Essa foi a única vez que eu não morri. Valeu quem matou o Mande. Uh. Eu gosto desse mapa também. Eu acho que é um velho oeste. Que você pode explodir os cactos. E ganhar alguma coisa. Que eu esqueci. Inocente de novo. Hoje a gente tá com muita sorte. Não é mesmo? Não. Não. Ok. Essa cidade tá muito fantasmagórica pra mim. Onde estão as pessoas? Você é o Mother? Você? Bonitinha da capinha bonitinha. Cadê? Ouro? Ok. Fechei isso. Dá pra esconder aqui? Em algum lugar? Olha só. Tem uma passagem. Eu não sabia disso. Ok. Aqui é muito fácil de me encontrar. E pra onde eu vou? Eu só quero sobreviver agora. Eu não quero nem ouro mais. Eu só quero sobreviver pra sempre. Ok. Aqui em cima eu acho que ninguém vai me pegar. Mas agora... Os Mande... Eles podem tacar as coisas assim de longe. Eu achei... Eita. Eu... Buguei. Eu estou bugado. Ok. Let me out. Eu não consigo sair. Ui. Consegui. Gente, agora... Que eles podem tacar as coisas assim de longe... Eu achei isso absurdo. Ai, não dá pra sair daqui. Eu estou perdida. Estou perdida. Não tem ninguém aqui. Por favor. Companhia. Companhia. Não. Nada. Que susto. Não. Ele é só um vendedor. Acho que eu vou comprar um cavalo. Opa. Já estou no cavalo. Eita. Eu não sei dirigir cavalos muito bem. Uuuu. Uuuu. Ok. O que foi isso? Gente. Aparentemente não tem mais ninguém nessa cidade. Apenas eu e o Murder. E eu não tenho ouro suficiente. Aposto que agora que eu não tenho ouro suficiente... Eu vou descobrir quem que é o Murder. E eu não vou matá-lo. Por quê? Porque eu não tenho ouro suficiente logo. Eu não tenho arco. Um barco. É você. Vamos atrás dele. E vamos descobrir. Ok. É. Eu acho que é ele. Ok. Eu fui bem lerda mesmo. É. Bom. É isso. Oh meu Deus. Finalmente eu sou Murder. Finalmente. Mas eu acho que eu vou morrer rápido. Porque. Não sei. Porque eu sou ruim. Né. E é isso. Mas eu fico com dor de matar as Skis bonitinhas. Olha só pra ele. Ok. Esconde a espada. Ok. Esconde. Ok. Ok. Oh meu Deus. Eu matei ele. Era tão bonitinho. Você. Com licença. Que pacu foi esse. Ok. Ai. Ai. Eu sabia. Meu Deus. Eu sou muito ruim nesse jogo. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ver passando muita vergonha. O que não é. Muito anormal. Né. Já que eu passo muita vergonha sempre. Então. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o like. Se vocês quiserem mais vídeos com o Facecam também. Deixem aí o like. E até a próxima. Eu prometo melhorar. Eu vou melhorar. No próximo vocês vão ver. Então é isso pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.